O Tiago, Tiago Ungô, está perguntando qual o melhor caminho para ter um improviso espontâneo sem se aprender a digitação de escalas? Polêmica. Olha, eu posso dizer o seguinte, sem se prender a clichês, eu posso te dizer como. Agora, digitação de escala não é a digitação que te prende, é o clichê, que por exemplo, se eu toco, eu posso usar essa digitação aqui, da escala menor melódica, e posso fazer um monte de coisa aqui, um monte de padrões. Então, quer dizer, não é exatamente a digitação que prende a gente, é a maneira que a gente usa. Se a gente sempre fizer uma escala usando os mesmos padrões, vai soar igual. Então, não é bem a digitação que prende a gente, é a maneira que a gente usa. Eu não tenho nada contra a digitação, tenho contra os clichês que a gente repete. Para você sair dos clichês, eu aconselho a você ter... Existem dois caminhos. Um é você realmente saber muito bem os desenhos das escalas e procurar criar suas próprias frases dentro delas. É uma forma difícil, mas é uma forma. Outra é você ter tantos milhões de clichês, estudar tantos clichês, que daqui a pouco você vai começar a misturar eles todos. Aí vai começar a sair uma coisa nova disso aí. E aí, automaticamente, você vai estar criando suas frases. Exatamente. Você vai pegar um monte de clichês, mas aí tem que ser muitos. Não tem que estudar muito. Você tem que ter muitos clichês, estudar muitos clichês, colocar no liquidificador, depois tirar o que sair daqueles clichês, vão sair algumas coisas suas. Entendeu? Então, são essas duas maneiras. Tem caras gênios, talvez, existe, não é o meu caso, tem gênios aí que eles podem já começar a tocar sabendo as notas e já começar a criar frases maravilhosas, novas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não fiz isso. Na verdade, é o seguinte, eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar nisso aí, porque muitas vezes você pega um músico que toca muito bem e não sabe nenhuma escala. Ele não sabe escala maior, não sabe escala alterada, mas ele foi direto na fonte do vocabulário. Eu gosto de usar de exemplo o seguinte, pega o Westmont Gomes. Será que o Westmont Gomes estudava escala? Não sei. Ah, eu acho que... Pode estudar, mas de repente não. Por exemplo, um cara que já foi direto no lance. Já transcrevendo, já... Pode. E aí saiu construindo o vocabulário dele muito rápido. Olha só, a gente, você, eu, ele, a gente estudou, a gente gosta do caminho do estudo, né? Mas não são todos os músicos que vão por esse caminho, não. E tem músicos geniais que não seguem esse caminho. Mas assim, eu acho, eu vou falar, eu não conheço nenhum CDF arrependido, não conheço. E acho que esses músicos geniais que muitos estudaram, eles gostariam de saber mais. Eles gostariam. Eles têm uma pontinha de... Porque eu sei que eu conheço alguns deles e falo, o que é isso aí? Toda hora estão me perguntando, como é que é isso aí? Eu não consigo nem explicar. Como é que eu vou explicar? É, exatamente. Eu faço, ele copia. Ele passa a usar, mas ele usa, ele não... Ele vai usar de uma forma restrita, porque ele não sabe como ampliar aquilo para outro. A gente ouviu coisa de... O cara que sabia bastante quando foi estudar, o professor virou e falou, cara, não mexe nisso aí, você já sabe bastante. Deixa que é. Você não vai mudar o que você já está fazendo. Você sabe que tem um negócio interessante. Eu não sei se você já passou, vou fazer uma pergunta minha, porque é uma coisa que eu já vi, eu senti isso acontecer comigo, quando eu tive essa frustração. Me foi dito que isso acontecia com outras pessoas, e eu já vi isso muito em outras pessoas acontecer. Que é o seguinte, quando a gente está falando da coisa de estudar e tal, quando você começa a estudar, tem um processo muito louco, não sei se você já passou por isso. Quero saber, tenho curiosidade de saber se você já passou por isso também. Que é o seguinte, quando você está pegando um material novo, uma informação nova, você começou a estudar uma coisa nova, a sensação que dá é que a gente começa a piorar. Vou te falar o porquê. É, claro. Vou te falar o porquê. Porque você ainda não está conseguindo aplicar o novo e o antigo não te inspira mais. Então, quando você vai tocar, você fala, pô, não aguento mais tocar aquilo, mas o novo ainda não está na sua mão. É claro. Então, a sensação que dá é que você está piorando. Tem gente que nessa hora fala, melhor não estudar, porque eu estou piorando, comecei a estudar e estou piorando. Já ouvi gente falar isso. Mas tem que ter paciência. A música lida com fracasso. Mas a chave, exatamente, a chave disso aí é a paciência. Paciência. Porque qualquer informação nova, qualquer informação nova que você tem, ela demora para ser incorporada. Exatamente. Porque a música, sabe o que acontece? A música não espera ninguém. Não é uma aula de composição que você aprende uma coisa nova e tem um mês para aplicar na sua composição. A gente precisa aplicar na hora. Então, a gente precisa do processo de incorporação que tem que sair na hora. Na hora do show, a galera lá, os músicos ali, ainda mais aquele lugar que tem um guitarrista assim, bem embaixo de você. Que lento, né? Então, ali só sai o que está incorporado. Porque não está incorporado, não sai. Se você sentir que não está incorporado, você não toca aquilo. Você vai ficar. Então, por isso, tem que ter paciência e coragem. Tem que ser corajoso também para aplicar as coisas que você não está tão à vontade, mas eu preciso andar para frente. É uma vontade de ir para frente também, entendeu? Então, você fica parado. Fica nas mãos de conforto. Exatamente. Eu estava vendo um workshop no YouTube do Victor Uten, ou de algum professor que dava aula com ele, ele falando sobre os estágios do conhecimento. Antes de você estudar, você não sabe que você não sabe nada. Você não sabe o que é dó maior, então você não pode saber que você não sabe o dó maior. Quando você vai na primeira aula, o cara te fala, olha, esse é o dó maior. Aí você volta para casa sabendo que você não sabe o dó maior. Essa é a guerra de você passar por... São quatro estágios, né? O terceiro estágio é você saber que sabe. Eu sei que esse é o dó maior, eu sei que esse é o ré menor, eu sei que eu posso tacar isso aqui e tal. E o quarto estágio, que é o genial, que é o cara que não se importa mais com o que ele sabe. Ele simplesmente sabe... Como é que é? Ele sabe inconscientemente. É aquele... Você está nessa... Você absorveu. É, o cara... Você pode tacar qualquer coisa que não faz mais diferença para ele, porque ele sabe. Ele falou que o estágio 3 é o estágio onde a maior parte dos músicos ficam. Que é o estágio assim, o cara só toca em cima... Dentro das zonas de conforto. Exatamente. Aqui eu sei que eu sei. Eu estou no 2 ali. Eu sei que eu não sei um monte de coisa aqui, então hoje... É, isso depende muito do temperamento do músico, né? Por exemplo, depende muito do lugar em que você está. Vou dar um exemplo. Nova York é um lugar que você é... Você é meio que quase obrigado a inovar. Você está no berço, não é? Ali você é obrigado. Se você tocar uma... Uma se usado, né? Se você tocar um som de estilo, você não tem o respeito muito do público e nem dos outros músicos. Fica aquele cara assim, pô, aquele cara... Poxa vida e tal. Então você é obrigado a mostrar alguma coisa diferente. Você não tem que inventar um novo estilo de música. Alguns até conseguem, mas você não tem. Mas se você tiver alguma coisa para mostrar diferente... E o que é legal da música é que ela tem uma quantidade de parâmetros enorme. Ela tem, por exemplo, os parâmetros principais. Ritmo, harmonia e melodia. Aí tem os outros parâmetros. Textura, instrumentação, agógica, ritmo, dinâmica, articulação, timbres, uma série de coisas. Pô, se você inovar num detalhe... Se você criar alguma marca tua num desses detalhes ou num conjunto de detalhes desse qualquer, você jogou aqui e pronto, já está bom. Botou a cabecinha fora. Já está bom, entendeu? A gente acha que de tudo já foi inventado e a gente constantemente vê que tem alguém que descobre alguma coisa... Porque é uma mistura. É uma mistura de cores, entendeu? Você tem várias cores. Você não vai inventar uma cor nova. Mas você pode misturar... Mas você pode misturar de uma... Exatamente. É só isso. É exatamente isso. Exatamente. Singularidade. Falando nisso aí, tem uma coisa interessante, quando a gente vai para o exterior, que é uma característica nossa de ser brasileiro e ter influência da música brasileira na nossa. Isso, só por isso, só já nos faz diferentes. É, o que está acontecendo agora... É, agora é um pouco menos. Não, agora é o seguinte, como a comunidade brasileira nesse lugar já está enorme, está muito grande, isso na década de 60, você tem completamente razão. Hoje em dia ainda existe, mas está um pouco menos. Hoje em dia você tem que chegar apresentando uma música brasileira, mas com alguma coisa diferente. Ah, sim. Com certeza. Porque antigamente bastava com o João Gilberto, bastou chegar lá e já foi. É, exatamente. Hoje em dia a gente tem que fazer isso, mas o cara fala, pô, o João Gilberto já fez. Não, mas quando você pega, por exemplo, até hoje, até hoje, quando você chega lá fora e toca, por exemplo, um samba jazz, com o fraseado jazz, mas com o samba, não sei o que, as pessoas já param para ouvir, ou se for um baião, ou se for um negócio, apesar de que essa linguagem está sendo cada vez mais dominada e absorvida lá fora. Até porque os músicos brasileiros estão saindo cada vez mais. Com sua ajuda, você fez uns livros, lançou lá e tal. E se vê nem de bandeja. É, não é. Não, já, não é. Tem que estudar muito, não é. Tem que estudar muito. Pois é, exatamente. Não, mas é, 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 isso acontece mesmo. E eu vejo que esse diferencial, de uma certa forma, por exemplo, eu fui dar aula numa universidade na Suécia, fiquei dando aula lá durante oito anos, mas basicamente eu fui chamado lá por causa do diferencial da música brasileira. Agora, quando eu cheguei lá, os caras queriam mesmo estudar jazz. Alguma coisa de música brasileira que eu ficava ali, porra, não é fácil. Não, o Bolsonaro e o Jazz são muito irmãos. São muito irmãos, né, e os caras querendo jazz, mas é por aí. Não, o Bolsonaro e o Jazz são muito irmãos, né, e os caras querendo jazz. Não, o Bolsonaro e o Jazz são muito irmãos, né, e os caras querendo jazz. Não, o Bolsonaro e o Jazz são muito irmãos.